Galera, eu tô aqui hoje com um novo carro do jogo, que é a Aventador SVJ, que veio nessa atualização beta, mano. Se você não sabe, chegou uma atualização beta hoje aqui no Car Park. Já tem vídeo aí mostrando tudo que chegou nela, e hoje eu vim testar os carros, beleza? Eu vou estar testando os carros em vídeos separados aí, pra gente conferir mais detalhes do carro, né? O interior, a potência, essas coisas, beleza? Família, então o primeiro link tá na descrição aí, falando tudo sobre a atualização, o que chegou, o que não chegou, o que era pra vir, beleza? Tá aí o primeiro link na descrição, cara, olha só que bonita essa Aventador aqui, SVJ, eu achei muito bonita ela, ela é muito comprida, mano, você é louco, velho. Muito comprida, e ela é comprada aqui no dinheiro do jogo, beleza? Então ela custa aí, por volta aí de 1 milhão e 400 mil, beleza? E ela já vem aí com 790 HP, né, já vem bem potente, família. E eu ganhei de um inscrito aí, muito obrigado ao inscrito que me doou, nem reparei o nome dele, mas muito obrigado aí, você sabe que é você. Você que me doou o carro, né? Cara, fortaleceu demais aqui, me doou com W16, com uma plotagenzinha bem simples aqui, já vem todo tunado aqui, mano, já tá no máximo aqui, já tá no talo. E a gente vai testar a potência dela aqui, beleza? É... mano, bora ver aqui de customização. É... eu tô ligado que não veio o body kids pra ela, mas a cor dela aqui, se a gente botar uma outra cor, eu acho que fica bacana, hein? Eu acho que fica bacana esse azul. Eu acho, mano, que o amarelo também ficaria bacana. Bora ver se o amarelo fica bacana aqui. Ó, da hora, mano. Mas eu acho que o azul ficou mais top, hein? Eu tô achando o azul mais top, mas o amarelo não ficou feio não, véi. Isso é louco, mano. Aquela tem os detalhes pretos já e tal, fica muito bacana. Nossa, véi, se liga nesse azul, mano. Caraca, eu achei esse azul aqui mais bonito, mano. Então vai ser azul aqui, nosso aventador, mano. A gente tem o aerofólio aqui também, a gente tem a opção de deixar ou tirar o aerofólio, né, mano? Só tem esse daqui e tem como mudar a corzinha aqui, mano. É, até que não... Deixa eu deixar aqui no amarelo. Será que fica feio? Ah, fica um pouquinho estranho, mano. É, deixa um branco aqui. Só pra não dizer que a gente não customizou aqui nossa... Nossa aventador aqui, esse VJ, mano. Tá bonita, mano. Tá bonita aí, ó. E, galera, vocês estão ligados aí que chegou rodas novas aqui? E se vocês não estão ligados, né, tem o VJ no canal que eu falei, mano. Acessa o primeiro link da descrição e confere o VJ que eu mostrei todas as rodas aqui. E eu vou botar essa daqui, mano, que é essa roda que eu achei muito bonita aqui. E eu acho que eu vou botar, mano, ela amarela, véi. Você é louco aqui, muito bonita aqui, véi. Combinou demais. Eu acho que eu vou botar o interior dela amarelo, calma aí. Nossa, nossa, véi, olha isso. Que da hora, mano. Beleza, esqueci de salvar. Beleza. Isso aí. Calma lá. Mano, é meio bugado isso daqui, né. Eu acabo me confundindo aqui. Mas, cara, top demais, ó. Acho que combinou com o azul, hein. O azul e o preto. Eu acho que esse amarelo aqui deu uma cor aí pro carro, né. Deu uma chamativa aí pro carro. A gente vai falar que ficou feio, né. Até que não ficou tão bonito assim não, né, mano. Mas não tá tão feio assim também, né. Mas ficou da hora aí, ó. Nossa, customização aqui na nossa aventadora. Mais pra frente a gente faz uma plotagem nela aí. Deixa ela com uma plot aí de corrida. Não sei, mano. A gente pode fazer uma plot bacana nela. Mas por enquanto vai ser esse daqui, mano. Acho que assim tá bom, mano. Não vou mexer muito aqui. Porque não tem muita opção de customização e tal. Mas a roda aí. Se aerofole aqui e a cor, né. Mas olha só, ficou bem da hora. E, galera, pra não ter nenhum bug e tal. Eu acho que eu vou resetar, mano. Calma aí. Bora resetar aqui, mano. A gearbox, a suspensão aqui. Pra ver como é que ela fica aí. Com a configuração aqui original, né. Por mais que ela esteja com W16, mano. Bora lá. Galera, olha só como que ficou a nossa aventadora aqui dentro do jogo, mano. Olha só esse azul. E o amarelo, mano. Deu uma chamativa aí. Deu um destaque, né. Pro carro, né. Ficou bem mais chamativa aí. Eu achei bonito, mano. Eu achei muito bonita, velho. Essa SVJ aqui é linda demais, mano. Parabéns aí pros criadores aí, desenvolvedores. Ficou muito brabo aí. Pega esse interior, velho. Cê é louco, mano. Tamanho do volante, tá maluco, mano. Tudo de fibra de carbono. Muito bonito aí, ó. Vermelho, né. Um laranja, hein. Vermelho, né. Pra mim é vermelho. Mas muito bonito, mano. Painel aí e tal, cara. Perfeito demais aqui. Essa SVJ, hein. Eu achei muito bacana, velho. Bacana demais, mano. Então, bora testar aqui o que vocês querem. Tão ansioso aqui que eu teste, né, mano. Que é a potência dela, mano. Então, bora dar uma acelerada aqui e ouvir um pouquinho desse ronco aqui. É, família. Tem um ronco gostoso aqui ela, mano. Tem um ronco aí bem bonito, mano. Gostei do ronco dela. Né, o interior também muito bonito. E bora ver, mano. Aqui, ó. Já tá uma 400 km. Ah, beleza. Ela tá engasgando, mano. Ah, beleza. A gente vai ter que arrumar uma gearbox pra ela. Não vai dar pra gente testar a velocidade total dela, mano. O pessoal falou que ela com a... Com a potência... Com... Caraca, beleza. Agora deu branco. Ela com os cavalos que ela já vem, né. Com 790 cavalos. Ela tá pegando quase 500, mano. E aqui com o W16 aí. Que tá com 1600 cavalos aí. 1600 HP. Ela não tá conseguindo nem passar aqui de 405, mano. Tá complicado aqui. Mas, ó. Bacana demais, mano. Ficou muito bonito aí. Deu uma nota aí pra nossa SVJ aqui. Azul com essa roda amarela aqui, ó. Mano, é o Lorde que tá vindo aqui, ó. Vindo adoidado aqui, ó. Cê é louco, mano. Mas muito brava, mano. Gostei demais aqui desse novo... Beleza, ó o acidente ali, ó. Beleza, aí, ó. Acabamos de flagar um acidente ao vivo aqui. Cê é louco, mano. E ali é o novo Dodge, mano. Que eu esqueci de falar no vídeo lá. Mas eu vou trazer um vídeo aqui testando ele, beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, galera. Novos carros aí. Muitas coisas aqui. Novos empregos. Novas funcionalidades aqui pro jogo. Algumas coisas aqui pequenas e outras aí. Que, cara. Mega atualização, mano. Vamos se dizer assim. Mega atualização. E tá em beta ainda. Pode vir mais coisa, né? Então fica ligado aí no canal, mano. Que decorrer aí dos dias da semana aí. Vai tá chegando mais novidades aqui no jogo. Nessa beta, né? E eu vou tentar trazer aqui tudo pra vocês. Beleza. O cara chamou aqui pro racha, mano. Bora ver quanto que a gente consegue aqui no racha contra esse novo carro aqui. Os dois novos carros, né? O novo Dodge aí, ó. Quem não sabe, chegou o Dodge aí. Agora tem dois aí bem parecidos, né? Não muda muita coisa. Mas é bem bonitinho, mano. Bem da hora aqui. Bora ver se é esse VJ que ganha do novo Dodge. Ó, saímos aqui na frente, ó. Beleza. Bora lá. Ah, beleza. Tinha um carro ali na frente, mano. Batemos no carro. Ainda bem que a gente não girou. Olha só, ali empinou, mano. O Dodge empinando ali. Caraca, mano. Que louco, velho. E ele ganhou da gente aqui, mano. A gente tá sem gearbox, né? Tem que configurar essa bomba aqui, mano. Mas e aí? O que vocês acharam aqui do novo carro? Dessa atualização, mano? Comenta aqui porque vai ter muitos vídeos aqui sobre essa atualização aqui no canal. Beleza? Então fica ligado aí. Ativa o sino pra você não perder os vídeos que eu posto, tá? Beleza? Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham curtido de coração. Agradeço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu.